Parece um terremoto, faz o baile treinei, é o comando sul, terror da JGT E abre o terremoto, faz o baile treinei, é o comando sul, bonde da JGT Jaragueito tá fudido, o Jason veste azul, ponta a ponta arregaçando Chegou o comando sul, nosso time é o Fortaleza, não importa a divisão Somos tricolor de aço, já tá solto meu leão, jovem garra tricolor Dezoito anos na pista, mesejana quebra tudo, se salta passa por cima Somos da JGT, nosso bonde é quem domina, a mesejana invade, se salta passa por cima Passa por cima, derrube e sai quebrando, comando sul, o terror do mano a mano Passa por cima, derrube e sai quebrando, somos comando sul, o terror do mano a mano Somos comando sul, o terror do mano a mano Somos comando sul, o terror do mano a mano Somos comando sul, o terror do mano a mano Somos comando sul, o terror do mano a mano Parece um terremoto, faz o baile treinei, é o comando sul, terror da JGT E apre o terremoto, faz o baile treinei, é o comando sul, bonde da JGT Jaragueito tá fudido, o Jason veste azul, ponta a ponta arregaçando Chegou o comando sul, nosso time é o Fortaleza, não importa a divisão Somos tricolor de aço, já tá solto meu leão, jovem garra tricolor Dezoito anos na pista, mesejana quebra tudo, se salta passa por cima Somos da JGT, nosso bonde é quem domina, a mesejana invade, se salta passa por cima Passa por cima, derrube e sai quebrando, comando sul, o terror do mano a mano Passa por cima, derrube e sai quebrando, comando sul, o terror do mano a mano Somos comando sul, o terror do mano a mano Somos comando sul, o terror do mano a mano Somos comando sul, o terror do mano a mano